MC Together, Jerry Produção e Dentinho e Silla É os da venda do funk e nem a culpade Com a nova sucessagem que não é carro do ovo Mas vai entrar na tua mente É mais ou menos assim Vai ligado Em geral Tu já dançou, tu já sarrou Com o MC Together Tá mec, tá mec, mec Tá mec, tá mec, mec Bagulho é doido Não fica na moral, hein Essa é a nova sucessagem que é tudo aqui na chiclete Tá mec, tá mec, mec Tá mec, tá mec, mec É pra dançar geral O binaglácio e o gasparete Tá mec, tá mec, mec Tá mec, tá mec, mec Ê, que saudade Nova vinheta de bobeira cai pra cá e já remete Tá mec, tá mec, mec Tá mec, tá mec, mec Se não sabe o que falar Na dúvida só repete Tá mec, tá mec, mec Tá mec, tá mec, mec Na moral MC Together O futuro é ver se me surpreende, né, cumpade E é mais ou menos assim, ó Amor? Lá vai Tá mec, tá mec, mec 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 Agora já foi, guiado E olha aí, galera A nova saga do 2Guardia TV Participação Especial do Matheus Melo Que é do canal o que, Matheus? TV Paródia Matheus Melo, TV Paródia Tamo junto É isso aí, TV Paródia Boladão O link tá na descrição também Se inscreve tá por aqui, ó Se inscreve no canal dos caras TV TV Paródia TV Paródia Já vou logo avisando Que eu tô muito embriagado Din, din, din Achou que perdeu Valeu